Em um dos vídeos anteriores aqui no nosso canal, eu falei um pouquinho sobre o caso do ator da Rede Globo que morreu de uma maneira terrível, no Rio São Francisco, curiosamente, em uma situação na qual se tratavam de muitos assuntos espirituais. Isso é inegável. A novela tratava de assuntos espirituais. A novela mexia com o mundo espiritual. A novela falava uma linguagem espiritual. A novela tratava de assuntos espirituais. A novela, inclusive, simulou a morte do ator em uma de suas cenas. E, curiosamente, essa terrível tragédia acontece logo após a gravação do capítulo final. E não temos como fugir de tentar entender se existe alguma base espiritual na morte desse ator. Temos que fazer isso com muita ética, com muito respeito. Mas, como um pastor espiritualista que sou, eu recebo muito telefonema, muita pergunta nas redes sociais e não posso deixar de me manifestar. Fiz um vídeo sobre isso recentemente e muita gente gostou. Já tem mais de 10 mil visualizações, um vídeo que fiz há quatro dias atrás. Mas também tem sempre aqueles que nos xingam, dizem que somos evangélicos isso, evangélicos aquilo. E, simplesmente, estamos ali expondo o nosso ponto de vista. Aliás, eu recebi um áudio muito interessante de um pai de santo, dizendo que a Rede Globo mexeu com o que não devia, fez as coisas da maneira errada e agora está pagando por isso. E, obviamente, poucos vão procurar esse pai de santo para falar pai de santo isso, pai de santo aquilo, até porque tem medo do diabo. Tem gente que não tem medo de Deus, mas tem medo do diabo. Essa é a verdade. Mas, vamos lá, gente. Nesse mistério de hoje, esse assunto vai ser um pouquinho mais extenso do que os outros. E eu quero falar sobre o mistério do afogamento, o mistério das águas, com um pouquinho mais de detalhe. Então, primeiramente, eu quero falar o seguinte. Esse assunto de águas é conectado ao mundo espiritual. Você pode ver que nos rios, nas lagoas, nas cachoeiras, nos mares, sempre haverão pessoas que fazem pactos, fazem invocações, fazem oferendas, fazem consagrações, fazem rituais. E as águas, querendo ou não, acabaram se tornando um lugar de habitação de demônios. Não é à toa que, muitas vezes, uma pessoa, ela toma banho de praia o dia inteiro, ela toma banho de piscina o dia inteiro, ou toma banho de cachoeira o dia inteiro. Mas, de noite, por mais que a pessoa esteja com um colete de salva-vida, ou com iluminação, as pessoas sentem medo de entrar na água. A impressão de que existe algo ali é muito maior. A água, ela tem os seus mistérios e não tem como nós negarmos isso aí. Nem toda morte que acontece nas águas é um mero acidente. Muitas mortes que acontecem nas águas têm a ver com algo do mundo espiritual. Não é diferente do que acontece nas ruas, nas estradas, em qualquer outro lugar. A maioria das mortes, elas têm origem em um tratado espiritual, em um pacto espiritual. É claro que uma pessoa pode morrer porque ficou doente, uma pessoa pode morrer porque envelheceu. Mas tem muita gente que é tragada por demônios, por conta de ilegalidades, por conta de brechas, por conta de feitiçarias, de magias. Ou, às vezes, simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada. Quem sabe nós possamos falar sobre isso em um outro vídeo. Quero começar esse vídeo agora falando sobre algumas maneiras que os demônios das águas usam para matar pessoas dentro de suas águas. Seja numa cachoeira, num rio, no mar, água salgada, água doce. Então, existem algumas maneiras. Uma é fazendo a pessoa perder a força do corpo. É uma espécie de possessão. O demônio entra na pessoa, a pessoa está com brecha, obviamente, e essa pessoa perde a força do corpo. Ela não consegue se movimentar, ela não consegue balançar os braços, ela consegue só mexer o olho, ela consegue só mexer a boca. E ela se vê afundando, não entende porquê e simplesmente se afoga. O demônio também pode trabalhar na questão física do corpo da pessoa, gerando doenças justamente no momento em que ela está ali dentro da água. Então, podem acontecer câimbras terríveis, epilepsias, convulsões, ataques cardíacos, problemas AVC. Tudo isso pode acontecer, às vezes, naturalmente, mas muitas vezes, estartado, iniciado por uma força maligna. Os demônios também podem manipular correntezas. Muitas vezes, levantando uma onda, mudando a maré, criando redemoinhos nas águas, criando enxurradas, golpes d'água. Às vezes, a água cria até, ela cria golpe que dá pancada e faz a pessoa desmaiar dentro d'água. De repente, uma água parada, eu já vi isso acontecer. Águas paradas, de repente, elas dão golpe. Uma certa vez, inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube, não sei se ainda está lá. Meu filho era pequenininho, eu estava numa praia, tudo paradinho, tudo tranquilo. E meu filho em cima de uma pedra, e eu filmando meu filho. E, de repente, eu escutei alguém gritando, olha a onda, olha a onda. Mas eu não dei muita atenção, porque era uma água parada. Pensei que fosse brincadeira de alguém. E, de repente, quando eu vi, eu estava segurando a câmera, e veio aquela onda gigantesca, simplesmente, onde estava meu filho, para engolir. E jogou por cima dele. E eu, pela fé, estiquei o braço no meio da água, já não estava vendo mais meu filho, já não estava vendo mais nada. E eu consegui agarrar a perninha dele, e salvei a vida do meu garoto. É claro que, naquela época, eu não tinha o cuidado que eu tenho com as águas que tenho hoje. Mas, poderia ter sido uma tragédia. E muitas famílias passam por tragédias nas águas. E a maior parte dos relatos são do tipo, eu não consigo entender como aconteceu. Eu não consigo entender como fulano morreu. Aparentemente, estava tudo bem. Aparentemente, estava tudo muito seguro. Então, é muito fácil para nós dizermos agora assim, ah, não pode espiritualizar tudo. Mas, na hora que acontece, nós queremos espiritualizar. Então, é melhor prevenir do que remediar. O demônio também pode puxar... Existem demônios que puxam pessoas para o fundo. É como se tivesse uma força lá embaixo puxando a pessoa, se centrifugando. É como se a água recebesse a gravidade. A força da gravidade. Ao invés de puxar a pessoa para cima, puxa para baixo. E as pessoas são puxadas para o fundo, ficam presas no fundo e simplesmente são encontradas lá. A 30, 40, 50 metros de profundidade e às vezes até muito mais. Existem relatos nos oceanos de desaparecimentos de navios, de barcos, de pessoas que nunca mais foram encontradas. Nem os submarinos conseguem chegar em tamanha profundeza. Pode ser também que os demônios muitas vezes usem animais. Animais grandes. Peixes, cobras, serpentes. Animais marinhos que vão pegar essa pessoa, vão destruir essa pessoa no fundo do mar. Nós sabemos que animais podem ficar endemoniados. Mas, geralmente, nós pensamos em cachorro, pensamos em um tigre, uma onça. Mas esquecemos que animais do mar também podem ser possuídos por demônios, crocodilos. Simplesmente saem de um lugar, vão até outro para consumir uma vida e levar a energia desse sofrimento para o inferno. Em um outro vídeo, eu já expliquei que os demônios se alimentam de energias. Eles se alimentam de dor, de sofrimento. E esses demônios dos mares também se alimentam, também precisam se alimentar. Anjos se alimentam de Deus. A glória de Deus os alimenta. A natureza se alimenta de Deus. Os demônios se alimentam de sofrimento, de dor, de invocações, de rituais e de energias. Existe um vídeo que eu falo sobre isso. Então, existem várias maneiras que os demônios usam para consumir pessoas, para levar pessoas. Me perdoe, hoje eu estou um pouquinho resfriado. Mas eu não queria deixar de falar isso aqui. Então, os demônios vão usar várias estratégias para consumir as pessoas. E nós não podemos subestimar as águas. Tem gente que entra na água de qualquer jeito, entra na água em qualquer momento, subestima as águas. Já ouvimos casos de grandes mergulhadores, de grandes nadadores, tiveram mortes trágicas, especialistas nas águas, mas não eram conhecedores do mundo espiritual. Subestimaram as águas. Portanto, quando você for mergulhar, tomar um banho, tenha muito cuidado. Faça uma oração, repreenda os demônios, vigia, escolha o momento certo, escolha a companhia certa. Porque qualquer brecha, qualquer vulnerabilidade, qualquer legalidade, pode atrair esses demônios e transformar um momento bom, um momento de alegria, em um momento de tragédia. Não brinque com as águas. Agora, eu queria falar mais uma coisa aqui. Deixa eu só abrir minha telinha aqui. A gente, quando fala sobre demônios das águas, quem não entende, pensa, poxa, esse pastor está espiritualizando demais, esse pastor está viajando. Mas é importante você entender que em todas as religiões, na história da humanidade, sempre se falou que existem deuses ou demônios ou orixás ou seres espirituais que governam as águas. Todas as religiões, independente da cultura. Então, às vezes, falar evangélico isso, evangélico aquilo, não. Nós, evangélicos, inclusive, somos muito, muito, infelizmente, superficiais nesses assuntos. Graças a Deus, eu não. Eu vivo buscando estudar esse assunto. Mas a maioria dos pastores, a maioria dos líderes, infelizmente, conhecem muito as teologias, e isso é necessário e importante, mas acabam deixando de procurar entender o sobrenatural. Porque, às vezes, falar sobre o sobrenatural parece que nós estamos sendo espíritas, e não é isso. Ser espiritualista é uma coisa, ser espírita é outra. Tudo aquilo que existe no mundo espiritual não pode ser negado. Nós temos liberdade de falar, de ensinar, até mesmo para prevenir o povo. Então, eu quero mostrar para vocês, aqui, para finalizar esse vídeo, que há demônios escondidos na profundeza das águas. E eu vou citar aqui vários nomes de demônios comprovados pelas religiões, comprovados pelas culturas. E falta muita coisa, mas só esse pouquinho aqui já vai te fazer entender que há bastante verdade em tudo isso que nós estamos falando aqui. Fala-se sobre Iemanjá, a deusa do mar, como dizem eles, todos os anos, muitas pessoas, até católicos, cristãos, alguns até que dizem que são cristãos, muitos até que dizem que não têm religião, mas vão lá na beira do mar, eu moro no Rio de Janeiro, sei que é isso, lançar rosas, lançar oferendas, lançar barquinho para Iemanjá. Iemanjá se diz pela cultura africana e pela cultura afrodescendente que é a rainha do mar, das águas salgadas. Não diferente, existe Yara. Yara é a rainha das águas doces, trabalha geralmente em rios, cachoeiras. Não é diferente, também recebe oferendas, recebe rituais. Por que o demônio recebe oferenda? Porque ele existe. Por que o demônio recebe oferenda? Porque ele pede oferenda. E muitas vezes ele pede oferenda justamente para deixar de punir alguém. Existe Oxum. Oxum, de acordo com o candomblé, é o orixá das águas doces. A Nossa Senhora de Aparecida, que aliás é muito interessante, conta a história de Aparecida, que um pescador encontrou, no meio das águas de um rio, a estátua de Nossa Senhora, que eles chamam de Nossa Senhora, Maria. E essa estátua, ela estava bem sujinha, bem pretinha, e ele botou lá no vilarejo, e as pessoas começaram a cultuar, e essa estátua fez alguns sinais. E aí eles deram o nome de Aparecida, por quê? Porque ela apareceu. Apareceu no rio. Então, para muitos, Aparecida está no rio. Eles cultuam os rios, cultuam as cachoeiras, dando o nome de Nossa Senhora de Aparecida. Existe a história das sereias. Sereias são espíritos de encantamento, são demônios. Não são mulheres bonitas com rabo de peixe, como diz a Disney. Não. Sereias são demônios que encantam homens. No passado, muitos homens ouviam cânticos vindo do mar, e eles simplesmente mergulhavam no mar e morriam afogados, porque ouviam encantamento. Tem muita gente que morre afogada porque ouve palavras de encantamento vindo das sereias. Sereias são demônios. Não são peixes, não são mulheres, não são meio mulheres, meio peixes. São demônios. Existem esses demônios. Poseidon, o deus grego, também chamado Netuno, que governa sobre os mares. Agora estão para lançar um filme da Disney. Esqueci o nome do super-herói, que é o super-herói que fica no fundo do mar. E muitas pessoas não sabem que por trás desse super-herói existe uma divindade. Netuno. Poseidon está sendo venerado involuntariamente, indiretamente. De acordo com os vikings, os nórdicos, é chamado Niort, o senhor dos mares. No folclore da Amazônia, esses demônios se identificam como o boto cor-de-rosa, e podem ser chamados também de as ninfas d'água, demônios que existem nas cachoeiras e nos rios. Existem os fantasmas. Fantasma existe? Claro que existe. Fantasma existe. Muitos de nós já vimos fantasmas. Agora existem os fantasmas da água. Pedro estava com os colegas apóstolos no barco, quando Jesus veio andando sobre a água. Primeira coisa que Pedro gritou, é um fantasma, é um fantasma. Agora me diz, um homem pescador, um homem discípulo de Cristo, um homem que estava acostumado com o mar, ele viu um vulto na água e disse que era um fantasma por quê? Porque era comum ver fantasmas naquela época. Fantasmas existem. Aí Jesus falou, não, não é fantasma não, hoje sou eu, eu que estou chegando. E aí Pedro ainda ficou com dúvida, se é o senhor que está aí, me manda te encontrar nas águas. E aí houve toda aquela história que nós conhecemos, muito bonita, a história sobre fé. A Bíblia fala sobre Leviatã. Aliás, a Bíblia fala que Leviatã é um demônio que brinca com navios, zomba dos navios tentando afundá-los. Então, existem demônios na água que brincam com navios. Às vezes um pescador, ou o próprio exército, as forças armadas, um cruzeiro marítimo está no mar, e o navio começa a pular de um lado para o outro, e Leviatã está lá embaixo simplesmente se divertindo, até afundar o navio. Isso está na Bíblia. Para os indígenas, para os xamãs, o próprio oceano é um deus. Eles veneram o oceano como um deus, veneram cada rio como um deus. Essa novela Velho Chico, ela mostra o rio São Francisco como um deus. E esse homem que morreu, ele agora está sendo visto pelos índios e por muitos espíritas como o novo protetor do rio São Francisco. não tem como dizer que não é um assunto espiritual. Então, se você perceber, na história da Bíblia, a maior parte dos homens de Deus travaram guerra com as águas e venceram. Jonas enfrentou as águas, Elias enfrentou as águas, Moisés enfrentou as águas várias vezes, Paulo enfrentou as águas, Pedro enfrentou as águas, muitos outros. Podia ficar aqui lembrando de vários. Mas o mais importante foi Cristo, Cristo que andou sobre as águas. Ele mostrou que o seu poder é acima de qualquer tipo de demônio das águas. Ele marchou sobre as águas e o diabo lá embaixo teve que ver a planta de seus pés. E isso é tremendo demais. E quando a tempestade tentou vir sobre o barco, Jesus acordou, repreendeu a tempestade e repreendeu seus discípulos também, dizendo homens de pequena certa. Ok, gente? Então, eu não posso dizer que o ator da Rede Globo morreu porque estava envolvido com demônios. Agora, eu também não posso ignorar que essa novela estava extremamente envolvida, envolvida totalmente com o mundo espiritual e que muitas coincidências, entre aspas, ou não, aconteceram. Então, fica esse estudo para você meditar. E eu gostaria de te pedir algo. Eu quero fazer alguns pedidos. O primeiro pedido é compartilhe este vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook. Compartilha esse link desse YouTube aqui para o máximo de pessoas. Compartilhe. Mostre lá na sua igreja. Ensine ao seu povo sobre o mundo espiritual. E outra coisa, você pode também clicar aqui, nesse botãozinho aqui embaixo, inscrever. E do lado tem um sininho que você clica para marcar, receber notificações. É importante porque todos os dias eu coloco um vídeo novo no meu canal. Todos os dias, sem exceção. E você pode se tornar um aluno nosso do mundo espiritual, nesse canal nosso, onde falamos sobre os mistérios do mundo espiritual. Você também pode se tornar um especialista em batalha espiritual e no Ministério de Libertação. Para isso, acesse www.lideresdeguerra.com.br E ali você vai descobrir como participar do melhor e mais profundo curso de Batalha Espiritual e Libertação já disponibilizado na nossa internet. Você pode assistir, adquirir, assistir e se tornar parte da nossa equipe de batalha espiritual a nível Brasil e a nível mundo. Ok? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro do Ministério Atos 2 e do Instituto de Educação Comportamental. Eu te abençoo no nome poderoso de Yeshua. Jesus, o nosso Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.